Música Terminada a primeira guerra mundial, ocorrida entre 1914 e 1918, os Estados Unidos passaram por uma breve crise econômica, que durou de 1919 a 1921, marcado pela queda da produção industrial e a elevação dos preços. Em consequência, ocorreram numerosas greves, envolvendo cerca de 3 milhões de operários. As ideias socialistas e anarquistas de muitos grevistas deixaram seus patrões temerosos. A vitória da Revolução Russa e a fundação do Partido Comunista em Chicago, em 1919, reforçaram esse temor. A classe média culpava os imigrantes e os sindicatos pelos distúrbios sociais e pela instabilidade econômica, exigindo ações enérgicas do governo contra os subversivos. Nesse contexto de hostilidade aos estrangeiros, ocorreu o rumoroso caso Sacco e Vanzetti, que repercutiu em todo o país e fora dele. Manifestações de defesa dos acusados e pedidos de clemência não sensibilizaram o júri. A classe média americana estava assustada com as ideias anarquistas manifestadas pelos acusados. Em agosto de 1927, Sacco e Vanzetti foram condenados à cadeira elétrica. O medo e a desconfiança em relação aos estrangeiros levou o Congresso a aprovar, em 1921, uma lei restringindo a entrada de imigrantes no país. Os Estados Unidos fechavam as portas aos que sonhavam em fazer América. A xenofobia norte-americana chegou ao extremo com a ação terrorista da organização secreta Ku Klux Klan, ou simplesmente Klan. Negros, judeus, católicos, imigrantes e comunistas constituíam seu alvo. Contra eles, os membros da Klan praticavam todo tipo de violência, da ameaça verbal à tortura física e ao assassinato. A década de 1920 foi o auge da atuação da organização, que declarava ter 4 milhões de membros em 1924. Em janeiro de 1920, entrou em vigor a lei seca, proibindo a fabricação, a venda e o transporte de bebidas alcoólicas em todo o país. A medida atendia aos anseios de boa parte da população americana, conservadora e moralista. Contudo, a lei seca estimulou o contrabando de bebidas, tornando-se um negócio altamente lucrativo para o crime organizado. Gangsters controlavam pontos de jogo, bordéis e cafés, onde se vendiam bebidas alcoólicas com a cumplicidade de policiais políticos e juízes corruptos. A cidade de Chicago, no estado de Illinois, ficou célebre, na época, pelos massacres de bandos rivais a mando de Al Capone, famoso gangster. Mesmo com tantos efeitos negativos, a lei seca só foi extinta em dezembro de 1933. O ano de 1919 foi o mais tumultuado, registrando-se explosões de bombas em edifícios públicos de Washington e de Nova York, e a greve geral que paralisou Cyril por cinco dias. O sapateiro, Nicola Sacco, e o vendedor ambulante de peixe, Bartolomeu Vanzetti, ambos anarquistas, foram presos em maio de 1920, sob acusação de roubo e assassinato de um caixa e de um vigilante de uma fábrica de sapatos. A confissão de outro condenado, assumindo a autoria dos crimes, não foi considerada. A organização da Ku Klux Klan foi fundada em 1865, no sul dos Estados Unidos, com o objetivo de impedir a integração dos negros na sociedade como homens livres. Entrou em declínio por volta de 1880 e renasceu, em 1915, mais organizada e atingindo o número maior de regiões. A Lei Seca, ou Lei Volstid, foi aprovada em 28 de 10 de 1919, devendo vigorar a partir de 17 de 1 de 1920. Nesse meio tempo, houve uma verdadeira corrida aos fornecedores. Muitos estocaram bebidas para seu próprio consumo ou para a posterior venda ilegal. Entre 1927 e 1931, houve 227 assassinatos cometidos por gangsters, sem que ninguém fosse condenado. видео sóm se torne no sul que o filme. Arrogue! Arrogue! Anoma! Arrogue! 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 Legenda Adriana Zanotto